Maestro, aquele que dirige orquestras, coro ou banda. No futebol, é aquele que tem a capacidade de reger um time, de ditar o ritmo. E dono de um estilo clássico, de uma habilidade, uma visão de jogo muito fora de série, não foi por acaso que o Felipe recebeu o apelido de maestro e fez jus a ele durante toda a sua carreira. Primeiro como lateral esquerdo e depois como meia. Esbanjou categoria e lucidez jogando bola. Um cracaço. Então, hoje a história é dele. Felipe, o Maestro. Felipe Jorge Loureiro. Nasceu no dia 2 de setembro de 1977, no Rio de Janeiro, capital. Chegou ao Vasco ainda menino, com apenas 6 anos de idade e foi jogar no futsal do clube. E de forma natural, na adolescência, foi fazendo a transição para o campo. Sempre mostrando ser um jogador muito promissor e de muita habilidade na perna canhota. O talento do garoto foi observado por Antônio Lopes, que lançou o Felipe no time titular do Vasco, no ano de 1996, durante a disputa do Campeonato Brasileiro. Ainda na posição de lateral esquerdo, onde iniciou sua trajetória e se consagrou no futebol, o Felipe exibiu uma qualidade técnica realmente acima da média. O clube Cruz Maltino não fez uma grande campanha e passou esse ano sem conquistas. Porém, em 1997, o Vasco tinha um time de jovens talentos, que foi mesclado com jogadores mais experientes. O Cruz Maltino foi o vice-campeão carioca daquele ano e conseguiu um título de extrema importância, que foi o grande campeonato brasileiro. Com dois empates, o Vasco bateu Palmeiras na decisão e foi o campeão nacional daquele ano. Além dessa gigantesca conquista coletiva, o Felipe se tornou o titular absoluto da lateral esquerda e foi eleito simplesmente o melhor jogador da posição no país, ou seja, o Felipe já estava comendo a bola. Ele fechou esse ano com 69 partidas e um gol marcado. Em 1998, o timaço do Vasco viveu mais um ano sensacional e evoluía cada vez mais, assim como o Felipe. No Cariocão, o clube venceu os dois turnos e, consequentemente, foi o campeão com sobras. Na Copa do Brasil, o Vasco só caiu na fase de semifinal, então foi bem competitivo. E na Libertadores, o clube carioca eliminou os três últimos campeões, Cruzeiro, Grêmio e River Plate. Nas partidas contra Cruzeiro e Grêmio, inclusive, o Felipe jogou muita bola. Ele destruiu com os jogos. Na decisão, Vasco contra Barcelona de Guayaquil do Equador. Vitórias por 2x0 e 2x1 e título do Vascão, da maior competição de clubes da América do Sul. No final do ano, o Vasco e o Felipe foram ao Japão enfrentar o Real Madrid na Copa Intercontinental. O Felipe disputou uma das melhores partidas da sua carreira. Ele infernizou a vida dos espanhóis. Entretanto, o Vasco perdeu aquele jogo por 2x1 e acabou sendo o vice mundial. O Felipe fechou esse grande ano com 59 partidas e 4 gols marcados. Diante dessa fase espetacular, o jogador logo foi convocado para defender a seleção brasileira. Vanderlei Luxemburgo foi quem deu essa oportunidade ao então lateral esquerdo, no amistoso contra a Yugoslávia, que terminou empatado em 1x1. Devido ao sucesso de 98, em 1999, o gigante da colina esteve envolvido em várias competições. Na Libertadores, caiu nas oitavas. No Brasileirão, foi o terceiro colocado e foi vice-campeão estadual. Entretanto, não passou esse ano em branco porque ganhou o grande torneio Rio-São Paulo. Na decisão, o Vasco encarou o time do Santos e foi soberano. Ganhou de 3x1 e 2x1 nas partidas da final. Mais um título para a galeria do Felipe, que se tornava cada vez mais ídolo do clube. Já em 2000, a equipe do Vasco seguia sendo extremamente forte e competitiva. Foi vice do torneio Rio-São Paulo, do Carioca e do Mundial de Clubes. Apesar desses vice-campeonatos, o Vasco viveu um ano glorioso. Isso porque ganhou a Copa Mercosul, depois de uma virada épica diante do Palmeiras. Vitória por 4x3 de virada. E título do campeonato brasileiro também. Na decisão, Cruz Maltino derrotou o São Caetano. 4x2 foi placar agregado a favor dos cariocas. O Felipe foi a campo em 49 partidas e marcou 5 vezes. Após desentender com a diretoria do Vasco, o Felipe foi emprestado ao Palmeiras. Num primeiro momento, com o intuito de ser vendido para o futebol do exterior. Entretanto, isso não aconteceu naquele momento. E nesse período no Clube Alviverde, em que o Felipe esteve lá, a campanha de maior destaque do palestra foi na Libertadores. Em que o Palmeiras só perdeu na semifinal, nos pênaltis, diante do fortíssimo Boca Juniors. Ainda no ano de 2001, ele deixou o clube paulista. Com a camisa do Verdão, o Felipe disputou 19 partidas. Após isso, um novo empréstimo aconteceu. Dessa vez, o destino do Felipe foi o Atlético Mineiro. Jogou o primeiro semestre no Palmeiras, mas está parado há três meses. Sem jogar bastante tempo pode atrapalhar um pouco, mas a gente vinha treinando um pouco no Rio de Janeiro sozinho. Na equipe, ele ficou poucos meses e foi eliminado na semifinal do Sul Minas e do Brasileirão. No Galo, foram apenas sete jogos. Depois das passagens curtas por Palmeiras e Atlético Mineiro, retornou ao Vasco no ano de 2002. E uma novidade foi o fato de que o Felipe passou a ter o seu talento aproveitado na meia cancha e deixou de usar a camisa 6 para usar a camisa 10 e virar, de fato, o maestro do time. Fez jus e jogou demais nesse ano de 2002 pelo Vasco. O torneio que o clube chegou mais perto de ganhar foi o Carioca, onde foi vice-campeão. A transferência para o futebol europeu aconteceu ainda no ano de 2002. O destino foi a Turquia, mais precisamente o Galatasaray. O clube caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões e foi o vice-campeão nacional. Devido a atrasos de salários, o Felipe chegou a entrar na justiça contra o Galá e naturalmente rescindiu seu contrato com o clube para voltar ao Brasil. No futebol turco, o brasileiro somou 22 jogos, onde marcou 2 gols. Depois de o Vasco não mostrar interesse no jogador, o maior rival do Alvinegro fez a sua contratação ainda em 2003, o Flamengo. De casa nova, não conseguiu repetir as mesmas grandes atuações dos tempos de Vasco e muito disso aconteceu por conta de lesões. Mas ainda assim dá para dizer que o Felipe jogou muito bem no Mengão. O Flamengo tampouco não conseguiu troféus naquele ano. Foi semifinalista do Carioca e foi vice-campeão da Copa do Brasil quando perdeu do Supertime do Cruzeiro na final. O maestro entrou em campo em 37 partidas e marcou 5 gols. Em 2004, seguiu no Flamengo, uma vez que havia assinado um contrato de 2 anos. O Flamengo voltou a ser o vice da Copa do Brasil. Dessa vez, perdeu do Santo André. E não passou esse ano sem conquistas porque ganhou o Cariocão. Na final, o placar somado terminou 4x2 para o Rubro Negro contra, curiosamente, o Vasco. O Meia foi eleito o melhor jogador daquela competição, ou seja, o craque do torneio. Esse foi o único título do ano e o único título do Felipe vestindo as cores do Flamengo, onde ele totalizou 86 partidas e 11 gols marcados. A Copa América de 2004 foi a primeira e a última competição do Felipe com o Brasil. Num torneio onde os nomes mais badalados foram poupados, ele e outros grandes nomes daquela época ganharam oportunidade e fizeram bonito. O Maestro atuou na final contra a Argentina, jogo no qual o Brasil venceu nos pênaltis e conquistou esse enorme troféu continental. Após isso, o Felipe não voltou mais a ser chamado para a seleção brasileira. Sendo assim, com a amarelinha, o jogador disputou 7 partidas e ganhou um título. A camisa 10 personalizada já o esperava, mas mesmo depois de vesti-la ainda cometeu uma garra. Independente do jogo, o jogador de KBL, o Flamengo está fortalecido com o Flamengo, está fortalecido com o Flamengo. Pelo jeito foi só um deslize. No ano de 2005, o Felipe assinou com outro grande do Rio. Dessa vez, foi desfilar sua categoria no Fluminense. E por lá, conseguiu com o Clube das Laranjeiras o título estadual. Ou seja, o Flú foi campeão carioca naquele ano. Venceu o Volta Redonda por 6x5 na soma dos placares. Outro torneio que o Flú foi longe foi na Copa do Brasil. A equipe chegou até a decisão, quando perdeu do Paulista de Jundiaí e foi vice. Perto dos 30, o Felipe recebeu uma proposta muito vantajosa financeiramente e deixou o futebol brasileiro para atuar no futebol catário. Antes disso, ele teve até o seu contrato rescindido por indisciplina junto à diretoria do Tricolor. O Alsade, uma das equipes mais tradicionais do Catar, foi o destino do jogador. Logo na primeira temporada do novo clube, o Felipe já conseguiu ganhar títulos. Venceu todos os nacionais. São eles a Supertaça do Catar, a Taça do Catar e a Liga do Catar. Onde foi eleito o melhor jogador da competição. Uma excelente temporada de estreia. Já em 2006 e 2007, o Alsade caiu na fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. Porém, não passou a temporada em branco porque voltou a vencer a Taça do Catar. Assim como a Liga Catária, em que novamente o brasileiro foi eleito o craque da competição. Mais dois troféus para a conta do Felipe. Na temporada seguinte, mais experiente, como vivendo com lesões, o Felipe tinha uma qualidade técnica onde se sobressaía, jogando no futebol de nível técnico inferior. O Alsade venceu só um título, que foi a Taça do Catar, em que o Felipe, para variar, foi eleito o melhor jogador. A temporada de 2008 e 2009 foi de vacas magras para o Felipe e o seu clube. A equipe do Alsade foi vice-campeã da Liga Nacional e caiu na semifinal da Taça da Turquia. Ou seja, pela primeira vez, desde que chegou lá, ele ficou sem ganhar títulos. Em 2009 e 2010, o Felipe passou mais uma temporada sem conquistas. Porém, recebeu reconhecimento do Alsade e foi eleito o melhor jogador estrangeiro a atuar pelo clube na história até aquele momento. Ele se tornou uma lenda e deixou o time do Alsade em meados de 2010 para voltar a vestir as cores do Vasco da Gama. Pelo clube, o jogador disputou 107 partidas, marcou 45 gols e ganhou 6 títulos. O bom filho, a casa torna. Em 2010, aos 33 anos, o Felipe voltou ao Vasco. O clube Cruz Maltino terminou o Brasileirão apenas em 11º lugar e passou esse ano de 2010 sem conquistas. O que mudou em 2011? Apesar do vice do estadual, o ano do Vasco foi bem bom, pois o time brigou ponto a ponto pelo título brasileiro, entretanto, foi o vice. O Corinthians venceu. No sul-americano, o Vasco foi semifinalista, foi eliminado pelo campeão, Universidade do Chile, de Jorge Sampaoli. A grande conquista do ano foi, de fato, a Copa do Brasil. O Vasco venceu o jogo de Gida contra o Coritiba por 1x0 e perdeu a volta por 3x2. Portanto, sagrou-se campeão por conta do critério do gol marcado fora de casa. Mais experiente como Romário Roberto Felipe. Fico muito feliz de poder entrar mais uma vez na história do Vasco. Agora é só parabenizar essa garotada também maravilhosa que está começando, o Alain Romulo. Agradecer o Ed pela partida que fez. Enfim, a família do Vasco sempre esteve unida nos momentos ruins e agora também está unida nesse momento maravilhoso. O Felipe jogou muita bola nesse ano, tanto que ele foi eleito o melhor jogador daquela Copa do Brasil e fechou a temporada com 48 jogos e 7 bolas nas redes. Em 2012, o Vasco seguia sendo competitivo e jogando bem, apesar de não ter ganhado taças. O clube foi o vice do Carioca, uma vez que foi derrotado pelo Fluminense e caiu nas quartas de final da Libertadores, diante do Corinthians. Depois de uma queda de braços com o então gerente de futebol do clube, René Simões, o Felipe não teve o seu contrato renovado, deixando então o Vasco em dezembro de 2012. Somando as duas passagens, primeiro como lateral, depois meia, ele totalizou 373 partidas, onde marcou 33 gols e ganhou 7 títulos. O treinador Abel Braga foi quem pediu a contratação do Felipe para o ano de 2013 e foi atendido pela diretoria do Fluminense. Acabou que ele não conseguiu ter a minutagem esperada e integrou o plantel que fez uma péssima campanha no Brasileirão, que só não resultou no rebaixamento por conta de uma virada de mesa que prejudicou a portuguesa e livrou o Fluminense. Com o término do vínculo em dezembro de 2013, o Felipe ficou sem clube e cogitou sua volta ao Vasco para 2014 para então encerrar a sua carreira. Porém, clube e jogador não entraram no acordo. Pelo Fluminense, o maestro disputou 61 jogos, nos quais fez 3 gols e ganhou 1 título. E atuando pelos clubes ao longo de toda a sua carreira, Felipe, o maestro, foi à campa em 675 oportunidades, marcou 94 gols e ganhou 15 troféus. Alguns anos depois, em 2017, o ex-jogador iniciou sua carreira na beira dos gramados como treinador do Tigres do Brasil. A equipe de Duque de Caxias disputou o Cariocão desse ano. Dois anos mais tarde, Felipe trabalhou como coordenador técnico da equipe da Ponte Preta. Em 2021, voltou ao futebol carioca e se tornou treinador do time do Bangu. Permaneceu no clube para 2022, porém se desvinculou e assumiu confiança do Sergipe. A equipe terminou em 14º lugar na Série C do Brasileirão e, portanto, não conseguiu acesso. Recentemente, o Felipe assumiu o cargo de auxiliar técnico na CBF. Ele vai trabalhar com o treinador, ex-companheiro e amigo, o Ramon Menezes, que atualmente é o técnico interino do Brasil. Um jogador monstruoso, um cara que a bola não queimava no pé, que era capaz de fazer coisas absurdas e tinha um estilo que encanta qualquer fã de futebol. Uma carreira muito vitoriosa a nível de clubes, protagonismo em praticamente todos os times por onde ele passou e uma idolatria gigantesca no Vasco. Esse foi o enorme Felipe Maestro. A você que assistiu até aqui, eu só tente agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais. Então, até a próxima e falou!